Balada com o espírito de Natal, nesse ritmo que o comércio em Sorocaba começou a funcionar até mais tarde. E no primeiro dia de lojas abertas, até às 10 da noite, deu pra se divertir e de quebra fazer umas comprinhas também. Combinação que deixa os comerciantes animados. O Papai Noel já chegou, veio de trem e cheio de gingado. Minha princesa, eu vou... Este ano, o centro da cidade tá com cara de salão de festas. E se no momento das suas compras, esse fumaceiro todo aqui aparecer? Calma, não tem nada pegando fogo não. Foi tudo pensado pra tornar as compras de Natal ainda mais especiais. Ô Giovana, o que você achou da fumaça? Ah, eu achei um suspense bem legal. Deixa as compras mais bacanas? É, bem legal, alegre também, né? A catedral recebeu novas cores e formas. Projeções em LED nas ruas do comércio deixam o clima mais descontraído, pro pessoal paquerar as vitrines até às 10 da noite. Gente, ó, a Carolina saiu do serviço, aproveitou que a loja tava aberta, né, um pouquinho até mais tarde. Já comprou algumas pecinhas aqui, então o horário estendido é bom pra você. Bom, é ótimo, eu gosto. Dá pra aproveitar, o que não dá pra fazer na hora do almoço, que é corrido, que a gente faz à noite. É o espírito natalino convidando a gente pra deixar a casa no capricho. O comércio funciona com horário estendido na região central até o dia 22 deste mês. Polícia Militar e Guarda Municipal reforçam a segurança. Aos sábados, o horário de funcionamento das lojas é das 8 da manhã às 6 da tarde. Nos domingos, das 9 às 4. E a previsão é de aumento nas vendas. A Associação Comercial acredita que com o 13º, cerca de 670 milhões de reais sejam injetados na economia da cidade. A estimativa é entre 4 a 5% a mais nas vendas deste ano. Nós estamos tendo uma situação de mais emprego do que demissões, mais contratações do que demissões. E também no nosso comércio, nós sentimos isso, um aumento de 3% nas contratações de temporários. Então é bom se adiantar pra garantir o que os estoques têm de melhor. Vai comprar agora ou vai esperar mais um pouquinho? Não, já dá pra comprar já. Já dá pra comprar. Dá pra preparar já. Os preços estão bons. Os preços estão muito bons. Dá pra gastar? Dá.